Me pegou no dia errado meu irmão Por que você vem assim doido hein véi? Por que você vem assim nervoso? Toma aí na boca Na hora véi Da mão na boca o cara desceu Pegou na boca Alguém conta aí Quantas vezes esse corno Rastafari Faz essa merda comigo aí Vai na moral Tá porra isso aí foi bem na boconha hein Me pegou de um dia que eu tô bom Vai agora não consegue apanhar não Essa mulher ela nasceu Em um lugar do capiroto Caralho essa bicha é chata Pra cacete véi Vamos aí ó Porra véi a mulher tá louca aqui Porra véi a mulher tá louca aqui caralho Porra isso quando ela começa a bater Ela é foda porra Ela não para mais não É doideira Pega aí Pega esse burro aí na boca A bicha é boa de munheca hein Toma na boca Toma na boca Toma na boca Pra extrair um dedo Ele era bate em mim Eu não consigo bater de volta não É que é isso